Das muitas coisas do meu tempo de criança Guardo vivo na lembrança Um aconchego do meu lar No fim da tarde, quando tudo se aquietava A família se ajuntava Lá no Alpendre a conversar Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro Todo dia, o ano inteiro Trabalhavam sem parar Faltava tudo, mas a gente nem ligava O importante não faltava Seu sorriso e seu olhar Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado Mas aquilo era sagrado Um por um ele afagava E perguntava quem fizer a estrepolia E mamãe nos defendia E tudo aos poucos se ajeitava O sol se punha A viola alguém trazia Todo mundo então pedia Pro papai cantar com a gente Desafinado, meio roubo e voz cansada Ele cantava mil toadas Seu olhar no sol voende Corre o tempo E hoje eu vejo a maravilha Corre o tempo E hoje eu vejo a maravilha E hoje eu vejo a família Quando tantos não a tem Agora falam do desquite ou do divórcio O amor virou consórcio Compromisso de ninguém Há tantos filhos que bem mais do que um palácio Gostariam de um abraço E do carinho Entre seus pais Se os pais amassem O divórcio não viria Chame a isso de utopia Eu a isso chamo paz O amor virou Ajax Um 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 Amém Que nenhuma família comece em qualquer derrepente Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente E que nada no mundo separe um casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte Que eles vivam do ontem, do hoje em função de um depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Que marido e mulher tenham força de amar sem medida Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida Que a família celebre a partilha do abraço e do pão Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois Que no seu firmamento Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho Seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, a minha também Foi vendo as coisas que eu vi Foi procurando entendê-las Foi contemplando as estrelas Que eu aprendi a rezar Foi perguntando por ti E se é verdade que existes Que não nos queres ver tristes Que eu comecei a cantar Foi no balanço das ondas Foi no murmúrio do mar Foi vendo o vento que vinha voltar Levando as nuvens consigo Foi onde as águas se encontram E os rios entram no mar Que eu aprendi novamente a rezar E me tornei teu amigo Foi vendo as coisas que eu vi Foi procurando entendê-las Foi contemplando as estrelas Que eu aprendi a rezar Foi perguntando por ti E se é verdade que existes Que não nos queres ver tristes Foi quando as aves que eu comecei a cantar Foi quando as folhas farfalham No malgazarra sem par Foi quando as aves a tagarelar Vão procurar seu abrigo Foi quando a tarde se esconde Lá no outro lado do mar Que eu comecei a cantar Que eu comecei de repente a chorar E me tornei teu amigo Foi vendo as coisas que eu vi Foi procurando entendê-las Foi contemplando as estrelas Que eu aprendi a rezar Que eu aprendi a rezar Foi perguntando por ti E se é verdade que existes Que não nos queres ver tristes Que eu comecei a cantar Foi vendo nuvens e rios E vento e chuva e luar Foi vendo o sol lá no céu a brilhar Iluminando os meus dias Foi vendo os grandes mistérios Que ninguém sabe explicar Foi vendo a vida teimando em voltar Que eu descobri que existias Foi vendo as coisas que eu vi Foi procurando entendê-las Foi contemplando as estrelas Que eu aprendi a rezar Foi perguntando por ti E se é verdade que existes Que não nos queres ver tristes Que eu comecei a cantar 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 Minha casa é uma casa pequenina Cabe em cinco Mas abriga muito mais Nas janelas tem um jogo de cortinas Que tremulam qual bandeiras pela paz Duas mesas, um sofá, quatro cadeiras Quase tudo a gente tem que repartir As cadeiras, o sofá, o pão e o vinho As lembranças, as tristezas e o sorrir As cadeiras, o sofá, o pão e o vinho As lembranças, as tristezas e o sorrir Minha casa tem calor, tem harmonia Cabem cinco mais, abriga muito mais Nas paredes tem Jesus e tem Maria Que nos lembram que é melhor viver em paz Quando às vezes vai nascendo uma barreira E um de nós esquece a hora do perdão Um sorriso e uma inocente brincadeira Faz a gente remostrar o coração Um sorriso e uma inocente brincadeira Faz a gente remostrar o coração Minha casa fica perto de um prazer Em duas casas e na rua brincam 30 ou 100 crianças Na varanda meus compadres e comadres Tiram prosa repartindo as esperanças Duas mesas, um sofá, quatro cadeiras E tem tanto, quase sempre tem demais Um empresto, outro aluga a vida inteira E assim a gente vai vivendo em paz Um empresto, outro aluga a vida inteira E assim a gente vai vivendo em paz Meu senhor do céu, que as aves deste um ninho Onde sempre elas abrigam seis ou mais Eu sou pobre, mas sou como os passarinhos Tenho casa onde a gente vive em paz Mas conheço quem também não tendo nada Não consegue, já nem sabe mais lutar Passa a vida sob as pontes e calçadas Ou nem come só pra ter onde morar Passa a vida sob as pontes e calçadas Ou nem come só pra ter onde morar Ou nem come só pra ter onde morar Um dia uma criança me parou Olhou-me nos meus olhos a sorrir Caneta e papel na sua mão Tarefa escolar para cumprir E perguntou no meio de um sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus vivia Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Ouvindo o que eu falei Ela me olhou E disse que era lindo E disse que era lindo o que eu falei Pediu que eu repetisse Por favor Que não falasse tudo de uma vez E perguntou de novo Num sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Depois que eu terminei de repetir Seus olhos não saíam do papel Toquei no seu rostinho e a sorrir Pedi que ao transmitir fosse fiel E ela deu-me um beijo demorado E ao meu lado foi dizendo assim Amar como Jesus amou Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria muito mais feliz E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Como o rei acho que vai Se unir ao mar Vou para a casa do pai Sem descansar Nossas histórias iguais São por demais Quem sabe aonde chegar Pode bem mais Água pequena desceu Cantarolou Rochedo a interrompeu Ele o cavou Homem tentou impedir Ela cresceu Homem temeu sucumbir Água venceu Nuvem choveu Nuvem choveu lá no céu Água subiu Desceu fazendo escarcel Desceu fazendo escarcel Rio Rio viu o povo morrer Buscando pão Rio deixou-se prender Regando chão Deu sua força Deu sua força a beber Água Água jamais descansou Água jamais descansou Meu coração Meu coração Meu coração Orar costuma fazer bem O coração de quem se entrega a oração Tem mil histórias pra contar Orar costuma fazer bem O coração de quem conversa com o céu Tem tanta coisa pra dizer Quando alguém se ajoelha Invocando a grande luz Quando o povo olhar pro alto Onde crê que está Jesus Uma força diferente E é do céu que a força vem Toma conta dessa gente O infinito ela contém Não importa se não vem como esperava Orar costuma fazer bem Orar costuma fazer bem Orar costuma fazer bem Orar costuma fazer bem O coração de quem se entrega a oração Tem mil histórias pra contar Orar costuma fazer bem O coração de quem conversa com o céu Tem tanta coisa pra dizer Quando alguém se ajoelha Invocando a grande luz Quando o povo olhar pro alto Onde crê que está Jesus Uma força diferente E é do céu que a força vem Toma conta dessa gente O infinito ela contém Não importa se não vem como esperava Orar costuma fazer bem 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 Sem ladrões a nos tirarem os frutos do nosso suor Orar costuma fazer bem Sem ladrões a desviarem os bens Que o meu povo juntou Sem bandidos e assassinos Pondo em risco as nossas vidas É o país dos meus sonhos É o meu país libertado É o meu país resgatado Que eu sonho viver Já fomos bem mais fraternos E mais vizinhos e amigos E muito mais solidários Já não somos o mesmo país Quero de volta ao país dos meus sonhos Mais cheio de rostos risonhos Mas cheio de rostos risonhos De volta ao país solidário Que eu conheci em criança De volta ao país da esperança De vizinhos que se conheciam De vizinhos que se reuniam De vizinhos que se protegiam De volta ao país da esperança De vizinhos que se conheciam Já fomos bem mais fraternos E mais vizinhos e amigos E muito mais solidários Já não somos o mesmo país Quero de volta ao país dos meus sonhos Mais cheio de rostos e sonhos De volta ao país solidário Que eu conheci em criança De volta ao país da esperança De vizinhos que se conheciam De vizinhos que se reuniam Vizinhos que se protegiam Todas as vezes que eu venho ver Aparecida Venho pensando e tentando entender Aparecida Imagem pequena Aparecida Maria morena Aparecida Ferida ou quebrada Aparecida No rio jogada Aparecida Depois é encontrada Aparecida Escola de fé Aparecida A rede a pescou Aparecida O povo a juntou Aparecida De manto a cobriu Aparecida A cor do Brasil Aparecida E então coroou Aparecida E o pobre E o branco E o branco E o branco Caboclo E os índios Te deram Te deram As mãos Mil vezes Aparecida A cor do Brasil Aparecida A cor do Brasil E o branco E o branco A cor do Brasil Música 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 Procure a oração Milagres acontecem quando a gente reza e reza sem desanimar E a paz é dos milagres o milagre mais bonito que se possa desejar Milhares de pessoas encontraram a resposta no momento de oração Milagres acontecem quando fomos de joelho do coração Milagres acontecem quando a gente reza e reza sem desanimar E a paz é dos milagres o milagre mais bonito que se possa desejar Milhares de pessoas encontraram a resposta no momento de oração Milagres acontecem quando fomos de joelho do coração Milagres consegue te знаем Milagres acontecem quando a gente reza e reza sem desanimar Sim, sim, sim Sim, sim Ingrediесаем por 30 meses Milagres acontecem quando a gente reza sem devido Milagres acontecem quando aikauchas Não a gente reza em Daniela A gente reza e para ostaw é de antes Seja sempre prosseja Minhares acontecem quando a gente reza Neste anos Seja sempre Nestas manhãs iluminadas pelo sol de Deus Lá vou eu, caminhando sozinho na estrada E ninguém, ninguém pra falar comigo Não trouxe nenhum amigo Só eu e os meus pensamentos, só eu E o meu anjo da guarda que eu nunca vi Vou tentando entender este sol Tentando entender este chão Tentando entender este verde Vou tentando entender a canção De um sabia cantador Oh Deus do céu Como é bom meditar Oh Deus do céu Como é bom contemplar Como é bom quando a gente tem tempo Que tranquilo que é meditar Aprofundar Esperar O que é bom quando a gente tem tempo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL